salve salve pessoal e aí tudo no suave com vocês tomara que sim mas foi bolsonarista tá não papai é operação lavagado vai botar tudinho no cercadinho de ferro vai dar pra puta e não vai ter bagulho de papo de anistia não se liga só na ideia que já dirá vai dar desde já peço que deixa like por favor para ajudar nos engajamento assim como também comentário que é fundamental para o vídeo chegar mais longe jogam sem anistia nos comentários para fortalecer nós e se não for inscrito no canal peço que se inscreva por favor mano saca a indireta direta que já dirá mandou vai para o agosto heleno general braga neto brai pai companhia tá ligado não bora sacar é fogo no gado papai presidente agradeço a palavra democracia presidente foi a palavra mais utilizada por nós nos últimos dez anos uns para defendê-las e outros viúvos do autoritarismo para violentá-la agora nos próximos 31 e 1º de abril 31 de março 1º de abril fará 60 anos de um período em que as trevas predominaram no nosso país um presidente legítimo foi deposto por um golpe militar o golpe militar esse que via em jango o que eles diziam de uma ameaça comunista porque tinha sido ministro do trabalho de etúlio vargas porque pretendia cumprir as reformas de base no brasil acabar com o analfabetismo e esse golpe na verdade escondia algo muito maior que era viabilizar aqui a agenda do imperialismo norte americano uma agenda da concentração de renda uma agenda da pobreza uma agenda de concentração de poder e que teve como tempero central o cerceamento das liberdades políticas da liberdade de organização da liberdade de expressão da liberdade de militância da liberdade dos sindicatos perseguiram paulo freire perseguiram estudantes professores pesquisadores assassinaram estudantes e aqui já vai me homenagem em nome de três deles honestino guimarães os jovens josé guimarães da universidade filosofia de são paulo e edson luiz da luta do calabouço esse golpe teve um golpe dentro dele que militares desfilavam por esse palácio do planalto e o ai 5 foi o chamado golpe dentro do golpe uma década uma década de profundas barbaridades que fechou esse parlamento que jogou a censura que permitiu o cancelamento do habeas corpus e foi o período de maior tortura assassinato e dor para as famílias e para a sociedade brasileira partidos como o nosso na clandestinidade a une na clandestinidade sua sede incendiada foram muitas as barbaridades a arte a cultura censurados na música no teatro no cinema em todo lugar e esse período que alguns hoje teimam em ser viúvos e herdeiros e fazem golpes de novo tipo o golpe jurídico parlamentar contra a dilma também tinha por trás o interesse departamento estado americano da cia aliás a cia os departamentos estado americano não escondeu seu apoio ao golpe militar de 64 e agora nós tivemos esse golpe de novo tipo chamado lofé para interromper um processo democrático e progressista no brasil e dia 8 de janeiro não foi outra coisa senão esses viúvos do autoritarismo que foram também anistiados em 79 aliás essa anistia tem uma dívida com o povo brasileiro essa anistia trouxe os nossos exilados deu liberdade aos nossos presos políticos mas anistiou os torturadores os assassinos agora esses novos velhos golpistas não podem mais ter anistia agora nós precisamos puni-los exemplarmente para que as violações à democracia não se repitam e eu quero aqui presidente mais 30 segundos para colocar aqui uma questão que eu considero muito importante nós precisamos divulgar dar conhecimento à sociedade de tudo que aconteceu gerações foram entorpecidas nós precisamos divulgar porque só assim a gente constrói um futuro sólido com bases democráticas e uma democracia que não se limite a democracia representativa precisamos de museus de memória divulgação currículo escolar para que nunca mais aconteça obrigada presidente isso mesmo deputada isso mesmo anistia não meu vai jamais é para cumprir pelo pé meu vai e sem saídinha porque eles cancelaram a saídinha tá ligado não é para ficar passando na taia no novo lá dentro guardadinho meu vai para não correr risco de querer aprontar em aeroporto tá ligado que essa galera é perigosa já vou encerrar vídeo por aqui rapaziada peço que se inscreva no canal se não se inscreveu ainda o like se não apertou aperta por favor e comentário é infinito pode deixar vários e vários e vários comentários então se já comentou pode comentar de novo comenta qualquer coisa aí por favor só para fortalecer nós estamos juntos até a próxima que venha muito churrasco para nós e fogo no gado papai inscreva-se curta e compartilhe e se possível manda um pics estou precisando muito e só o bolsonaro que não precisa recebeu até a próxima